Esse ano e as três, a partir de abril, vamos começar uma torneia aqui em Moratio. 40 anos de tendência com os fãs. Vai ser uma torneia também, que vai começar a ficar aqui pelo Henrique de Amor. Então, uma homenagem a todos nós que vamos tocar essa canção. Eu acho que é ela mesmo, eu não acho que é ela. Você tá vendo o meu nome dela? Eu acho que é ela mesmo. Eu não me engano é ela. Eu não trago mais nada, vou ser o Gabriel. Eu não trago mais nada, vou ser o Gabriel. Eu não trago mais nada, vou ser o Gabriel. Ninguém me esquecia Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu soube que ninguém se guiarou? Não vou me adaptar 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 Mas tá tudo bem Ninguém me esquece Não vou me adaptar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.